Então o que eu vejo pessoas criticando a reforma é do que? É do repasse dos tributos que você vai ter e vai ter que pedir, por exemplo, vamos supor, você tá recebendo recursos, né, que você mesmo produziu, vamos supor, estado de São Paulo, Minas Gerais, o lado negativo dessa reforma é que parece que pra você reaver, né, reaver esse recurso de volta pra você, você vai ter que ir lá em Brasília e continuar botando pressão pra obter de volta, né, hoje em dia já é assim, mas com essa nova reforma vai ser mais ainda, então vai ter um repasse pros outros estados que vai ser, pros estados que não produzem tanto, né, e os que atualmente produzem bastante, principalmente aí do centro-sul brasileiro, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim, nesse ponto negativo, considerando, mesmo assim, com esse ponto negativo, ainda tem mais positivo do que negativo pra esse próprio estado internamente, entendeu? Então quando você soma esse argumento que eu tô falando pra vocês, junto com o argumento que ninguém, digamos assim, sai perdendo de forma exclusiva, você pode perder em algum, em algum setor ou até mesmo no estado, mas quando você soma os outros benefícios, que é a simplificação do imposto em si, você tem benefícios que ganham dos malefícios, digamos assim, entendeu? E a sociedade precisa disso, mano, se o Brasil quiser crescer, ele tem que adotar essa postura, mano, mais moderna, e não um sistema retrógrado de 40, 50 anos atrás, que não me está, que não está, como que eu posso dizer a palavra, mano? Que não pertence, né, ao atual, aos produtos como eles são produzidos e a taxação desse, desse, dos impostos incidentes, entendeu? Então a reforma, mano, ela vai beneficiar um cálculo que vai da federação pro estado, pro município. Então vai beneficiar, mano, a forma como é colocado o ISS, Imposto Sobre Serviço, que é do municipal, vai do ICMS estadual, e depois vai pra todos os impostos federais, entendeu? Essa simplificação, não sei se essa palavra é certa, essa simplificação, ela melhora, entendeu? Agora, ainda é uma opinião meio fraca, tá? Mas eu sou a favor dela, o único impasse é isso que eu disse pra vocês, dos estados, que vão poder, às vezes, receber um pouco menos do que receberia e pra outros. Mas lembra que eu falei, mano, mesmo considerando isso, o positivo supera o negativo, né? Vai ter uma otimização, exatamente. É uma otimização, mano, é diferente do sistema de 40, 50 anos atrás. Por exemplo, como é que funciona na Europa? Na Europa tem o, se não me engano, chama IVA, né? Acho que é esse o nome, mano? Que amplifica e otimiza muito mais esses impostos de uma vez única do que qualquer outra cadeia produtiva que tem no Brasil, mano. É muito complexo. Tipo assim, se vocês querem uma opinião não clichê, porque se quer opinião minha aqui, mano, do que achar, essa opinião vocês vão encontrar em qualquer coisa, em qualquer tiquitório, a gente vê reforma tributária, vocês vão entender. Talvez, se eu puder acrescentar algo mais interessante pra vocês, e que talvez ninguém fala a respeito, né? É sobre a simetria de informação, tá? Tipo assim, quando você tem um sistema complexo tributário igual o Brasil, o que você precisa, mano? Você precisa de contador, você precisa de advogado, você precisa de gastar um tempo fodido, mano, você sendo empresário, pra calcular o custo de um produto e como é que vai incidir o imposto. Esse processo burocrático de entender a contabilidade dos produtos esse processo burocrático de entender a contabilidade dos produtos custa pro empresário, diminui a produtividade da empresa, dos funcionários, diminui a produtividade dele, entendeu? Quanto mais complexo é o cálculo de imposto, quando você simplifica esse imposto, você não vai precisar gastar tanto entendendo ele, ou seja, você não vai gastar tanto tempo, você não vai perder tempo entender essa complexidade e vai poder atrelar logo, economizando esse tempo no quê? No seu negócio efetivamente, ou seja, produzindo, você tem que produzir, ou o seu tipo de serviço, entendeu? Então, isso que é o mais importante por trás da reforma tributária, que talvez você não veja o pessoal falando tanto a respeito, você vai economizar tempo planejando as coisas. Esse economizar tempo planejando as coisas é o que faz o PIB crescer. E é por isso que dizem que com essa reforma tributária, o PIB brasileiro vai aumentar um pouco mais, vai sobrar mais tempo para o empresário ou para o contador mexendo na parte mais pragmática e direta da empresa, entendeu? E não tanto essa parte complicada, burocrática, entendeu? Agora, o efeito posterior a isso, se vai, por exemplo, às vezes arrecadar mais em tributação em alguma área, em algum setor, já é um outro R$500,00 que tem que ser debatido visto, entendeu? Mas do ponto de vista do empresário, ou até mesmo da gente, consumidor, vai ajudar bastante. O sistema novo foi baseado em desenvolver, você acha que o Brasil sendo fodido e com tanto gás público consegue efetivar um sistema desse? Consegue, porque o Brasil é um país muito institucionalizado. Apesar de o fodido aqui não entre em conta o tanto que a gente está acima na questão tributária em qualquer lugar do mundo, inclusive, né? Aqui é muito difícil de sonegar imposto se você não optar por vias externas, entendeu? Aqui, se você tem um CPF, mano, se o CPF está muito atrelado ao sistema, então o fodido aqui pode falar de fodido de corrupção, fodido de outras coisas, mano. Mas fodido de institucionalizar uma reforma dessa, não é nem um pouco. A gente tem muitos recursos para conseguir fazer isso de forma concreta. Tem essa sinergia entre a federação, o governo e o município.